Pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um site 100% gratuito para ganharmos criptomoedas, converter em dólares e sacar direto para a nossa conta bancária. Isso mesmo. Ao se registrar nesse site, você ganha também um super bônus de 5 USD para utilizar aqui como capital inicial e com isso faturar muito mais grana. Você ganha aqui de fato de várias formas e a gente vai disponibilizar também o link de acesso no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Você clica lá, pessoal, e vem para essa página para seguir o passo a passo de como ganha no piloto automático. Então, clicando no link, acessou a página oficial, você tem um bônus aqui de 5 USD te esperando para ser utilizado como capital inicial no site. Então, não peca mais tempo, clica lá e vamos aqui fazer na prática para ganharmos. Pessoal, feito isso, vamos clicar aqui na opção aba anônima para você ver como que funciona a etapa do cadastro. Essa daqui é a página inicial. Veja que tem alguns números aqui. Muita gente utilizando esse site e faturando todos os dias. E a partir de agora, você também é meu convidado a utilizar esse site gratuito e faturar muita grana no piloto automático. Pessoal, vamos clicar aqui em Registration. Feito isso, vamos preencher essas informações. Vamos traduzir aqui rapidamente para que fique de forma clara e você consiga compreender. Nome de usuário, você vai clicar. Logo em seguida, o endereço de e-mail. Criar uma senha e confirmar essa nova senha. Você pode marcar esse CAPT e se registrar de forma gratuita no site. Não precisa de investimento e você consegue, pessoal, ter resultados interessantes através de criptomoedas. Funciona no automático e você vai ganhando aqui a cada segundo que passa. Vamos entrar na minha conta. Vou clicar aqui em Account. Observa aí, pessoal, que é uma plataforma muito fácil. Tem a usabilidade muito fácil. E ao se registrar, você ganha aqui 145 GHS, que corresponde aos 5 dólares que você ganhou no cadastro. Feito isso, isso daqui vai te render muitas criptomoedas dentro da plataforma. Como por exemplo, pessoal, vamos ativar aqui agora. Vou escolher a criptomoeda Dash. Vamos arrastar essa bolinha para o canto direito. Salvo com sucesso. E agora a gente já começa a observar nossos primeiros resultados. Minerando aqui para nós no automático. Feito isso, futuramente a gente vai vender essas criptomoedas e trocar por dólares. Ela vai estar aqui em USDT. Ganhando aqui e vai simulando o seu valor em USDT para que você possa sacar direto para a sua conta bancária. Beleza? Feito isso, pessoal, na opção aqui de retirada, você vai clicar aqui em White Draw. Logo em seguida, você vai escolher a criptomoeda que você quer sacar. A gente sempre recomenda utilizar aqui a retirada em dólares. Então você vai clicar aqui em USDT. Vai definir aqui, pessoal, o montante em que você quer sacar. Por exemplo, 100 dólares. Vem na Falset Pay, clica em depósito, procura por Tether, que é aqui a carteira de USDT. Vem no site, cola aqui o endereço da carteira e pode clicar em White Draw. Feito isso, será pago para você. Todo o seu saldo aqui disponível em balance. Então o site 100% gratuito, com link na descrição para que você possa utilizar de forma totalmente gratuita. E você vai ganhando aqui, basicamente, no piloto automático mesmo. Já apresentamos várias provas de pagamento. sites como esse pagam, pessoal, diretamente na carteira. E se você quer utilizar de forma gratuita, clica no primeiro link, faz o seu cadastro e segue o passo a passo do vídeo, beleza? Grande abraço. Se gostou, deixa o like, se inscreve também. Ativa o sininho de notificação. Vou ficando por aqui. A dica de hoje foi essa. E até a próxima oportunidade. E até a próxima oportunidade.